Olá, tudo bem? Meu nome é Verônica e hoje eu vim contar um pouquinho sobre a transformação que está acontecendo na educação. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos preparar os alunos para este mundo cheio de mudanças. A educação 4.0 e a era digital trouxeram novos recursos e desafios para a educação que exigem um ensino com foco em novas habilidades, como a criatividade, o raciocínio lógico, a comunicação, o trabalho em equipe, entre várias outras. Quero te apresentar o Inventura, o primeiro programa de educação 4.0 do Brasil. Ele foi desenvolvido para que as escolas incentivem os seus alunos do ensino fundamental a fazerem descobertas e invenções por meio de projetos. O objetivo desses projetos é estimular os alunos a aprenderem a ser, conviver e fazer em um mundo em constante evolução. Mas no que consiste o Inventura? A solução une livros de atividade de programação em diferentes níveis. O ambiente online, que pode ser acessado de qualquer dispositivo, e um BBC Microbit, que é essa pequena placa programável que inspira a criatividade digital. Todo esse material é entregue a cada aluno e ele pode, inclusive, levá-lo para casa depois da aula. O Inventura é assim, uma resposta educacional que transforma o aprendizado de programação em uma experiência fácil, imersiva e estimulante, baseada em projetos e na cultura maker. Quer saber como levar o Inventura para a sua escola? Entre em contato com a nossa equipe pelo chat, WhatsApp, telefone ou e-mail. Inventura. A solução completa para o aluno aprender fazendo.